Pelo do Vale, Valentim é com vocês, uma salva de palmas! Com ciúme vive a me dizer, pra eu escolher com quem vou ligar! Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito! E prefiro chorar o adeus, de quem me conheceu da viola no peito! E olha, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela! E você, com o seu pontilhado, tão apaixonado, foi quem me deu ela! Por isso não vou abrir mão, desse meu coração que ela quer lhe roubar! E se ela for mesmo embora, é com você, viola, que eu vou ficar! Viola, estou muito triste, mas a dor que existe você me consola! Em seu braço faço queixo-me, do amor que o ciúme quer levar embora! E prevejo a qualquer momento, esse amor ciumento nos deixar pra sempre! Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe, e deixe que eu ame a viola somente! E deixe que eu ame a viola somente! E deixe que eu ame a viola somente! Seja bem-vindo! Dizeram bem-vindos. E o meu sono que não vem, será que me convém, sair assim cortando estrada, conversando com a solidão, a encontrar um certo alguém, será que me convém, ou tudo acabe dando em nada, se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei, minhas mãos brotarão firmes no volante, e o carro acelerei, eu que surgi do destino, fugirá de nada, a realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade, fui deixando pra trás, é que esse meu desadito é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar exervente, é um doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém. Dizeram bem, será que me convém, ou tudo acabe dando em nada, se ontem eu por lá passei, saudade, saudade me apertou, mas não parei, minhas mãos grudarão firmes no volante, e o carro acelerei, eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade, fui deixando pra trás, é que esse meu desadito, é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar exervente, é um doce veneno que me satisfaz. Aplausos Aplausos Todos os dias no rádio, ouço você, com sua voz tão bonita, sempre a dizer Alô Alô, meu querido ouvinte do meu coração Atendo agora seu pedido com essa canção Alô Moça da rádio Moça da rádio, eu quero um dia te ver Durmo pensando e sonho em te conhecer Só em pensar que esse encontro vai acontecer Só em pensar que esse encontro vai acontecer Fico tão emocionado, começo a tremer Me sinto tão importante com sua atenção Você faz parte da vida de uma multidão Você faz parte da vida de uma multidão Fico imaginando seu rosto que não vi ainda Mas moça Mas moça, seja como for Você é tão linda Moça da rádio, eu quero um dia te ver Quero box Merdo Não convoc Fico tão emocionado, começo a tremer Fico tão emocionado Começo a tremer Moça da Rádio Pode aplaudir, meu Brasil! A próxima música agora, do Peão do Vale e do Valentim Tem como título Jesus e o Fazendeiro Ouçam Jesus quando andou no mundo Nos deixou muitas lições Que estão no livro sagrado Ensinando as gerações O mestre tratava todos Com carinho e muito amor Fosse quem o procurasse Um mendigo ou um doutor Um dia foi a Jesus Um ricaço fazendeiro Que aos pés do Salvador Foi dizendo de joelhos Senhor, creio que viestes A humanidade salvar Domingo em minha casa Te esperamos pra almoçar Chega o glorioso dia E naquela rica mansão A criadagem correndo Com as ordens do patrão Me traga o vinho mais nobre Ou novilho mais viçoso Pois vou colocar à mesa Um banquete majestoso Quero mirrar em um guento Ouro, prata e brilhantes Pois além do Nazareno E seus doze acompanhantes Virão também do governo Alguns homens importantes E assim ficarei bem Com Deus e os governantes De repente Eis que surge Batendo lá no portão Um andarilho cansado Com um cajado na mão Pedindo por caridade Aconchego água e pão O pobre ao ser atendido Ouviu essa explicação Estou muito ocupado E não posso lhe ajudar Gente muito importante Hoje vem me visitar Se voltar um outro dia Pode vir me procurar Com certeza no celeiro Poderei te alojar E os convidados chegando Com nobreza e ostento Porém o mais esperado Não comparece ao evento Perante aquela plateia Pesfeio o anfitrião Por não poder exibir A sua grande atração No outro dia por ele Jesus foi interrogado Por que não fostes lá em casa Conforme o combinado Jesus te olhando nos olhos Calmamente respondeu Eu estive lá meu filho Se você não me recebeu Aê! Linda música, hein? Que letra, hein? Poxa vida! Música Música